Shalom, pastor João, queridos irmãos, falando aqui um pouco da Maguem David, que a gente conhece como Estrela de Davi. Na verdade, o termo em hebraico, Maguem, quer dizer escudo, e David quer dizer Davi. Mas a gente acaba associando como Estrela de Davi, acaba sendo conhecida popularmente como Estrela de Davi. Mas não é nem uma estrela, é um escudo. Maguem, em hebraico, justamente quer dizer escudo. A história da Maguem David, ela é muito antiga, está lá nos textos bíblicos, Deus como escudo, e aí então vem essas terminologias no Salmo, Salmo de Davi em especial, e aí então você tem essa referência à Maguem Davi, popularmente conhecida como Estrela de Davi. Agora, esse formato das duas estrelas entrelaçadas, esse é um formato muito comum na geometria, e você encontra isso em várias civilizações antigas, é usado pelos maias, pelos egípcios, em uma parte da história, lá no pessoal, também lá em Cambódia, naquelas pirâmides que eles têm, construções milenares, também se encontra esse formato das duas, dos dois triângulos entrelaçados. Então, é muito comum, e é muito usado em outras culturas também. Então, o que nós temos, na verdade, é um uso que é feito desse símbolo geométrico, que tem ali a sua atração por si. Então, a grande questão é o uso que é feito. Você pode pegar um símbolo que é inanimável, é inanimado, não diz nada, não é bom nem ruim, e você usa aquilo para o bem ou para o mal. Como a gente ouve a coisa da expressão, o bisturi, na mão de um assassino, é uma faca, é uma arma, na mão de um médico cirurgião, é um instrumento para salvar vidas. Então, vai muito do uso, mas não tem nenhuma associação com outros significados que não sejam esse. Quem usa esses dois triângulos entrelaçados para outra finalidade, aí não está usando o escudo de Davi, sim, a esses dois triângulos como estrela. Essa que é a ideia. Então, a gente não tem na literatura judaica nada associando isso. Mas, como eu disse, é muito usado em várias culturas milenárias e também usado mais na modernidade para objetivos positivos ou negativos, como a gente vê aí no uso de várias simbologias da maçonaria, da nova era e tantos outros grupos que existem, tá bom? A ideia desses dois triângulos é justamente formar ali as doze tribos de Israel. Se você olhar, tem seis triângulos dentro, aquela parte branca e aquela parte azul, mais seis. Segundo alguns comentaristas, é uma referência à união que Davi conseguiu fazer no seu reinado com as doze tribos de Israel. É claro que também tem uma perspectiva mística usada pelos próprios judeus cabalistas. São judeus místicos. Eles vão olhar que o triângulo de cima, a base de cima para baixo é Deus olhando o povo e a base de baixo para cima é o povo olhando para Deus. Mas aí já é uma interpretação mística e não histórica, né? E de uso de símbolo. E quando os judeus nos guetos já usavam essa amaguinha em Davi e também no holocausto foi usado para identificar quem era judeu. Então, não tem nenhum uso ali a não ser de identificar o povo judeu. Tá bom, pastor? Então, rapidamente, resumidamente, seria isso que eu tenho para falar. E sempre vem essa pergunta porque o pessoal fica requentando essas coisas, trazendo para polemizar ou para ganhar views, likes, né? Isso está muito na mídia. Então, realmente, a gente, sempre que pode, a gente dá essa resposta. Desculpa aí pelo áudio longo, mas espero ter ajudado aí na compreensão. O judeu usa como um símbolo de identificação mesmo, né? Do seu povo, do povo judeu. Tá bom? Grande abraço e xalão!